Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão no like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito, então não vale assistir o vídeo antes sem deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? Combinar! Vou deixar também meu Instagram passando aqui embaixo na tela, pra caso, se você não me segue, me siga lá, que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo! Bom, meus amores, vou gravar um pouquinho hoje do meu dia pra vocês. Hoje eles vão mexer aqui na escada de casa, vão colocar um corrimão, graças a Deus. Fiquei muito feliz na hora que o dono da casa avisou que eles iam colocar o corrimão aqui hoje. E quem viu o tour pela minha casa, viu que a escada daqui de casa é bem perigosa, porque não tem corrimão, ela é aberta. Eu vou mostrar pra vocês antes deles mexer lá. Bom, gente, aqui tá então a nossa escada. Como vocês podem ver, não tem corrimão aqui, ó. Tudo sem o corrimão. Ela é bem alta, então é bastante perigoso. E, enfim, o dono vai colocar o corrimão aqui pra gente. O rapaz já chegou, tá aqui os negócios pra ele mexer ali, ó. E depois que ele fazer, a gente vai limpar isso aqui, gente, porque tá... Olha como é que tá sujo. Fica três carros aqui, então é bem difícil não ter os três pra gente limpar. Então, tá meio escuro aqui, mas eu acho que dá pra ver. Aqui, ó, o portão. E aqui é a escada, ó. Ele vai colocar o corrimão de lá até aqui. Então, eu tô mostrando antes, pra depois que eles colocarem, eu mostrar o depois pra vocês, tá bom? Então, tá assim. Eu já gravei antes deles mexer lá. E aí, depois que estiver pronto, eu vou mostrar também pra vocês na hora que estiver pronto, tá bom? Vou gravar um pouquinho do meu dia, vou dar uma açaí. Espero que vocês gostem. Então, bora lá comigo acompanhar. Vamos! Gente, eu ia colocar feijão pra cozinhar, mas não tinha feijão lá em casa. Acabei esquecendo. Não tinha. Aí, agora eu vou ver se olha. Nossa, 8,50. Olha o preço do feijão. 7,90. Gente, tá muito caro. Eu vou ver se no mercado tá mais barato, porque eu tô na lojinha perto de casa. Ai, gente, não tem o carretel de linha grande. Só tem desse pequenininho aqui, ó. E esse fio, ele é mais fino. Ai, não acredito. Eu queria também ir na meu tapete. Ó, o meu é desse daqui, ó. Só, gente, que esse só tem 160 gramas. Eu acho que pelo menos pra terminar o tapete, eu acho que dá. Acho que eu vou levar um desse daqui, ó. E tá caro, viu? Porque tem pouco fio aqui. Mas acho que vou ter que levar esse aqui mesmo. Antes eles tinham mais colo assim, grande. Mas agora que eu tô vendo, só tem colo pequeno. Vou ter que levar esse aqui mesmo. Gente, aqui tem bastante coisa. Eu compro bastante coisa lá pra casa aqui, ó. Coisas pra casa. Lâmpada. Tem palheres, ó. Eu sempre venho aqui. Bom, gente, já peguei aqui algumas coisinhas. Vi esse peixinho aqui, gente. Achei tão bonitinho. E aí eu comprei pra dar pro meu afilhado. É bem baratinho. Só pra ele brincar mesmo. E aí eu comprei também um rolo de linha, que eu tava precisando. E comprei uma tapioca. Porque vocês sabem que eu sou viciada em tapioca. Já tô aqui na fila. Duas horas depois. É, feijão branco. Não é feijão branco, não. É sim, feijão branco. Não é. Gente, comprei feijão. Eu precisei ir na rua comprar, porque não tinha aqui. E eu não tinha visto que tinha acabado. Aí aproveitei, como eu falei pra vocês. Passei na rua e comprei mais um carretel de linha pra terminar meu tapete. Porque o outro não deu pra terminar. Aí eu paguei R$6,90. Eu acho bem caro nesse lugar onde eu compro. Ó, pessoal. Ela também comprou esse daqui também, ó. Comprei amendoim coloridos. Ai, gente. Eu amo que eu usei a turinha pra comer de vez em quando. E comprei aqui também cancilla. Essa é de bacon. Maravilhosa. Já comeram dessa aqui, ó. De bacon. Não comeu. Comprei dessa aqui, gente. É maravilhosa. E aí agora eu vou catar o feijão. Vou colocar de molho. Pra poder fazer mais tarde. Gente, eu já comprei feijão ruim. Mas igual esse daqui. Olha. Só Deus na causa. Demorei quase meia hora. Olha o tanto de feijão ruim que eu tirei. E olha, gente. Que eu catei só a metade dele. Ó. Olha aqui, ó. Olha. Pedaço de palha. Ó. Horrível. Eu já comprei feijão dessa mesma marca. Essa marca é do mercado daqui de onde eu compro. E de verdade, gente. Eu comprei de novo. Porque nunca que eu peguei tanto feijão ruim. Vocês não tem noção. Quase metade do pacote. Ih, gente. Eu paguei sete reais. Se eu tivesse que pagar mais dois, eu comprava o da Camil. Mas, né. Fui querer comprar o mais em conta. E mesmo assim, paguei sete reais. E olha o tanto de feijão ruim. Aí ficou isso daqui, ó. Que eu catei. Ainda assim, eu tô olhando por cima. Eu tenho um pavor de feijão assim pela metade. Mas aí, gente. Eu vou catar só esse daqui. Vou usar só esse aqui que eu já catei. Isso aqui eu vou jogar fora. E olha, de verdade. Nunca mais eu paguei desse feijão. Nunca mais mesmo. Olha que monte. Aí agora, gente. Eu vou fazer. Eu vou lavar, né. Esse feijão que eu catei. Agora eu vou colocar de molho na água. Com duas rodelas de limão. Vou deixar de molho aqui, gente. Por umas quatro horinhas. Tá? Então vai ficar aqui de molho. Por umas quatro horinhas. E eu vou cozinhar. Isso que eu vou fazer na panela de pressão da minha prima. Na panela elétrica. Normalmente na panela elétrica a gente nem precisa deixar de molho. Porque ela cozinha bem e rápido. Porém, como o limão eu acho que limpa bastante. Deixa mais clarinho. Aí eu vou deixar só aqui umas três ou quatro horinhas. Na hora que eu for cozinhar eu mostro pra vocês. Bom, amores. Agora tá mais tarde, gente. Tá muito frio aqui em São Paulo. Vocês não tem noção de como está frio. E aí, gente. Eu nem mostrei o milho pra vocês. Mas eu fui lá na rua comprar o feijão. Aproveitei pra comprar o milho. Comprei essa bandejinha, gente. Paguei três reais. Vou virar aqui pra vocês verem, tá? Comprei essa bandejinha aqui e paguei três reais na bandeja. E aí vem quatro milho, bem grandão. Aí eu vou cortar aqui no meio que eu acho que fica mais fácil pra cozinhar. E aí eu vou cozinhar aqui na panela elétrica. Vou aproveitar que ela ainda tá aqui comigo. E aí eu vou colocar aqui pra cozinha. E aí eu vou colocar um pouquinho de sal. Pôr mais um pouquinho. E agora é só travar aqui. Agora eu vou pôr no tempo do feijão. Coloquei aqui no tempo do feijão. Vou deixar mais ou menos uns 40 minutos. Aí na hora que estiver pronto eu venho aqui e mostro pra vocês, tá? Bom, gente. O milho acabou de cozinhar. Deu tempo aqui já. E vamos ver, né? Se tá molhinho mesmo. Ou se vamos ter que deixar mais um tempinho. Bom, amores. Já tirei aqui o milho, ó. Deixei aqui nessa água mesmo pra manter ele bem quentinho. Pra não ficar gelado. E já coloquei. Bom, gente. Aqui tá nosso feijão. Já coloquei aqui na água. Tirei já. Lavei ele, né? Que ele tava de molho. E agora vamos colocar pra cozinhar o feijão. No dia seguinte. Oi, amores. Bom dia, gente. Hoje já é outro dia. Tô falando um pouco baixinho porque ainda tá bem cedo. E os meninos tá dormindo. E, gente. Ontem à noite eu finalizei o tapete aqui da cozinha. Se eu não me engano, no último vídeo que eu postei, eu mostrei pra vocês que tava faltando o tapete do fogão. E aí eu fui comprar o barbante ontem, como vocês viram, pra terminar de fazer esse tapetinho daqui do fogão. E ontem à noite eu já terminei. Eu vou virar pra mostrar pra vocês como que ficou. Já tô tomando o cafezinho da manhã. E vou aproveitar pra mostrar lá fora também como que ficou a escada, tá? Bom, gente. Aqui tá os tapetinhos. Eu tinha feito esses dois. E ficou faltando o daqui. E aí, com a linha que eu tinha, eu comecei o do meio. E aí, quando acabou a linha, eu comecei as voltinhas. Então, vocês podem ver, ó. Que essas voltinhas, a linha branca, ela é um pouquinho mais escura, ó. Ela é mais acinzentada. Mas não dá nem pra perceber. E eu amei o joguinho, gente. O primeiro joguinho de cozinha que eu fiz. E ficou assim, ó. O que vocês acharam? Gostaram? Eu amei, gente. E agora o próximo joguinho que eu quero fazer é uns que tem uns, tipo, uns triângulos, assim, no meio. E eu quero fazer branco e preto, pra combinar com esse azulejo aqui da cozinha. Aí vai ser o próximo joguinho que eu vou fazer aqui pra cozinha. Tô aqui tomando meu cafezinho, ó. Já fiz aqui meu pãozinho. Isso aqui é requeijão, tá, gente? Eu coloco ele na panela. Deixo ele assim, torradinho. Põe o requeijão por cima. E meu cafezinho tá aqui, ó. Eu vou tomar, então, o café primeiro. E depois eu mostro pra vocês como que ficou lá fora a escada, tá bom? Bom, amores, terminei aqui de tomar meu café. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui a escada, tá? Eles colocaram esse aço aqui. Eles não terminaram ainda, gente. Acho que eles vão colocar mais alguma coisa aqui. E vão tampar esse meio. A nossa... Aí tá assim, ó. A garagem tá limpinha já, ó. Tudo lavado. E agora, gente, com esse corrimão vai ficar até melhor. Aí ficou assim, ó. Aí eles vão cobrir toda essa parte aqui do meio. Ficou legal, né? Porque, gente, vocês viram antes, né? Como tava perigoso. Acho que essa semana ainda eles já tem que ficar assim, ó. Como que essa escada é grande. Ficou... Todo de ferro. Muito bom, gente. Tem um corrimão na escada pra subir. Ficou assim. Vai ficar bem bonito depois que eles terminarem de fazer. Ó. Viram? Aí agora só falta a gente limpar aqui, ó. Essa parte aqui. A gente vai limpar tudo. Gente, eu vou tentar mostrar pra vocês. Eu troquei a pedrinha deles, ó. Era roxo e rosa. Só que escurecia muito o aquário. E aí eu resolvi trocar. Eu coloquei verde e branquinha. Limpei a água. Só que já tem uns três dias. E já tá sujo de novo, né? Porque esses peixes só deu na casa. Aí ficou assim, ó. Que bonitinho. Gente, eu queria tanto comprar mais peixe. Só que esse aquário tá muito pequeno. Aí eu e o Ângelo tamo pesquisando. Pra ver se a gente consegue achar um aquário maior. Pra colocar eles. Bom, amores. Agora tá um pouco mais tarde. Eu estava ali despreguiçando. Gente, eu acordei com uma preguiça. Porque tá muito frio aqui. Tô até toda encapada aqui, ó. Tava ali deitada, despreguiçando, descansando um pouquinho. E agora, gente, eu vou começar a fazer o almoço. Eu vou fazer uma panqueca. E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como que eu faço. Bem simplesinho. Receita de panqueca mesmo. Vocês já sabem, né? Que é bem fácil de fazer. Mas vou gravar pra vocês, tá bom? Então bora lá acompanhar. Bom, gente. Peguei aqui meu liquidificador. E aí eu vou colocar uma xícara e meia de farinha de trigo, tá? Coloquei aqui uma xícara. Agora eu vou colocar a outra metade. Vou usar dois ovos. Vou usar, gente, quatro colheres de óleo. Tem gente que usa manteiga, margarina, também não tem problema. Mas eu vou colocar óleo, tá? Então eu vou usar quatro colheres de óleo. E vou usar uma pitada de sal. Somente isso, gente. Muito fácil, né? Depois que eu bati no liquidificador, eu peguei essa minha panela antiaderente, gente. Porque eu não tenho frigideira antiaderente. Eu preciso comprar. Então eu tive que fazer nessa panela pra não correr o risco de grudar, tá bom? Aí eu fiz aqui, ó. E fica bem soltinho. Fiz bem fininho também, olha. Como vocês podem ver. Essa panela é bom porque ela é bem rápida. E aí você pode jogar assim, do liquidificador direto. Ou você pode pegar na concha pra você ter mais ou menos a ideia da quantidade e da finura que você vai querer que fique só panqueca. Às vezes mais fina, mais grossinha. E aqui já está pronto, gente. Eu nem filmei montando ela pra vocês porque é muito fácil. Vocês já sabem. Fiz aqui um arrozinho bem fresquinho. Fiz ele branco mesmo. Acabei esquecendo de comprar mussarela ou queijo ralado. Mas, na verdade, eu não estava nem na intenção de fazer panqueca. Decidi de última hora mesmo. Mas ficou assim. Já está montadinha. E está com a cara boa, hein? Olha. Agora a gente vai comer, né? Nem precisa levar no forno porque não tem mussarela pra derreter nem nada. E aqui está meu pratinho pronto. E aí, o que acharam da receitinha? Bem facinho, né? Vocês já devem ter feito aí na casa de vocês. Tenham certeza. Porque panqueca eu acho que é a coisa mais fácil de fazer. Como eu não tenho a panela, essas panelas antiaderente. Então, vocês viram que eu tive que usar a panela de pressão. E eu também não tinha nem mussarela e nem queijo ralado pra pôr por cima. Porque eu nem imaginava o que eu ia fazer desse de última hora. Então, por isso que ficou assim mais simples. Mas ficou uma delícia. Ficou muito gostoso. E eu quis mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu vou finalizando o vídeo por aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, deixa sua curtidinha aqui embaixo. Não se esqueça. Ative também o sininho de notificação. Pra todas as vezes que eu postar vídeo, vocês conseguirem ser notificado que tem vídeo no canal, tá bom? Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo. Pra caso, se você não me segue, me seguir lá. Que eu sempre estou por aqui também. É antes que eu vá embora, gente. Eu queria que vocês se inscrevessem lá no canal da minha irmã. Ela criou um canal pra ela. E ontem foi o primeiro vídeo que ela postou. E eu fiquei muito feliz, né? Dela ter criado um canal pra ela. Porque assim eu consigo matar a minha saudade, né? Um pouquinho assistindo os vídeos dela. Ela mora lá no Espírito Santo. Mora lá próximo dos meus pais. Então, gente, vai lá dessa focinha. Deixa sua curtidinha lá. Ela postou, tem um vídeo só, né? Que ela começou a gravar agora. Ela postou ontem. Vai lá dar sua força. Ajudar também. Porque ajudando ela, vocês estão me ajudando. Deixa lá sua curtidinha. Sua inscrição. Se inscreve no canal. Deixa seu comentário também. Assim vocês vão conhecer um pouquinho da parte da minha família, né, gente? Então vai lá dar essa focinha pra ela. Se vocês forem, coloca lá no comentário. Vim pela Gi. Vim pela casinha da Gisa. Pra ela saber que vocês estão indo lá pelo meu canal. Tá bom? Então é isso, meus amores. Espero vocês lá também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então é isso. Um beijo enorme. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.